Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 337 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Sear e Iman estão no barco. Sear chama Iman. Ele tira a sua foto. Sear diz que não quero esquecer nenhum momento que tive com você. Iman diz que o sabor dos sanduíches comidas ao ar livre será diferente, vamos aproveitar um pouco esse clima lindo. Eles tiram fotos juntos. Sear joga de sanduíche para as gaivotas. Enquanto Iman joga pão para as gaivotas, Sear morde o sanduíche na mão da Iman. Iman. Eles passam momentos muito românticos juntos. Sear assume o leme do navio. Ele dirige o barco. Iusuf está estudando em seu quarto. Sisek traz a comida da Iusuf. Iusuf diz que na hora certa, a irmã de Sisek se abriu como um lobo. Sisek diz que terei um bolo em breve. José está muito feliz. Iusuf faz a Sanger a pergunta que ele não conseguiu responder. Eles resolvem juntos. Iusuf quer ligar para o tio. Ele faz uma chamada devido do telefone de Sanger. Diz que você está no barco. Iman diz que saímos para testes. Iusuf diz que eu não poderia vir mesmo o que quisesse. Tenho muito dever de casa. Nesliã faz sanduíches. Flor também ajuda quem está na cozinha. Sisek traz um sanduíche para Ziyah. Ziyah diz. Venha, vamos comer juntos. Seria bom comer fora. A Flor fica ao lado dele. José também está vindo. Diz que é amigo da irmã Sisek. Ziyah diz que sim. Nos tornamos bons amigos. Iusuf diz que você se dá muito bem com flores. Ou se dá bem com a irmã Sisek. Duygu e Ali ainda estão em operação. Como Duygu está com frio, Ali quer dar a ele seu casaco. Ele não diz que não precisa de emoção. Ali vai buscar algo para comer. Siyah e Iman estão no barco à noite. Eles se sentam juntos e olham para as estrelas. Siyah está nos braços de Iman envolto em um cobertor. Siyah diz que nem um único mar testemunhou nosso amor. Ela testemunhou agora. Siyah diz que estamos indo rápido agora. Iman diz que não. Siyah diz que eu não disse isso. O barco está um pouco rápido. Iman diz para descer e olhar a navegação. Eles descem e Iman olha para ele. Siyah diz o que vamos fazer agora. Iman, estou perdido em seus olhos de esmeralda. Ele diz que enquanto você estiver comigo, eu nunca vou me perder. Siyah é sempre assim. Justo quando perdi meu caminho e não há esperança, sempre encontro o meu caminho graças a você. Estou tão em paz graças a você. Ali vem comprar algo para comer. Duygu não quer comer, mas Ali insiste. Ele diz que precisa do Iman, não quero que o desempenho dele caia durante a operação. Siyah liga para Duygu. Eu vi Yasmin. Eu o vi no bazar a caminho de casa com Aitan. Eu tenho o número do ônibus. A emoção diz que você se parece. Yasmin diz que não. A senhora Siyah insiste. Duygu fica com raiva. Será diz, você sabe, Yasmin desapareceu por sua causa. Duygu se ressente da mãe e diz que sim, ele desapareceu por minha causa e desliga. Ali houve a conversa telefónica de Duygu por trás. Quando ele deixa Duygu, ele diz que isso não é normal. Ali está lentamente resolvendo o caso. Ele vai até Duygu e diz a ela que a garota das sombras é Yasmin. Yama e Seer continuam a usar o barco baixo. Tudo é tão lindo. É como se eu estivesse em um sonho. É como se estivéssemos sempre aqui com você. Eu estava à beira-mar e você estava bem no meio. Nós conhecemos. Ele diz que estar comigo assim me deixa muito feliz. Quando Seer pega na mão de Yama, ele pensa que está com frio e vai comprar alguma coisa. Uma onda está chegando. Seer salta e bate a cabeça no balcão. Desmaia. Então a ampulha atacar no chão e quebra. Yaman grita e diz qual era o som de Seer. Yama olha para cima. Yaman se machuca ao ver Seer caído no chão. Seer conta o que aconteceu, abre os olhos. Yaman, a culpa é minha. Vamos para o hospital imediatamente. Ele diz não se preocupe, eu estarei com você. Yaman faz um anúncio de rádio. A emergência médica liga para ver se alguém pode ouvir minha voz. Estamos saindo de Yama, vou levá-lo ao hospital. Aturar Yusuf, aturar-me. Ele diz que eu não vou deixar nada acontecer com você. Ali é a sombra de Jasmine, então você tem agido estranho perto de mim ultimamente. Eu te perguntei quando acidentalmente bati em você com um carro, mas você ficou quieto quando o volcão chegou. Essa garota é na verdade Yasmin, é por isso que você sempre a perseguiu. Quando você conversou com sua mãe, você deu a ela respostas claras, sim, Yasmin é aquela garota. Duygu diz que não, não posso trabalhar com você nessas condições. Yaman e Seer estão presos no meio do mar. Enquanto Yaman espera com Seer, a âncora se ancora. Yaman grita porquê? Yaman se lembra do que Seer disse. É sempre assim, quando entro no caminho escuro e não consigo encontrar a saída, lembre-se que você sempre me disse que há uma saída. Depois disso, Yaman puxa a âncora do mar com as mãos. Seer ainda está inconsciente. Yaman e Seer estão presos no meio do mar. Enquanto Yaman espera com Seer, a âncora se ancora. Yaman grita porquê? Yaman se lembra do que Seer disse. É sempre assim, quando entro no caminho escuro e não consigo encontrar a saída, lembre-se que você sempre me disse que há uma saída. Depois disso, Yaman puxa a âncora do mar com as mãos. Seer ainda está inconsciente. Yaman reinicia o navio. Volkan diz que vamos nos encontrar, eu estou com você, nada vai acontecer com você. Volkan se lembra do discurso de Duygu. Enquanto isso, Duygu liga. Volkan diz que há algo ruim aconteceu, venha rápido. Volkan diz que é assim que você me chama, ninguém pode ajudá-lo, exceto Eu. Tira o teu casaco. Ela diz que ela e ele e Volkan também não são amantes. Talvez ela esteja fingindo. Ali começou a colocar todas as peças no lugar. Yaman trouxe o barco para terra. Ele pega Seer nos braços e imediatamente o leva para o hospital. Yaman chega ao hospital. Ajuda-me, minha esposa foi ferida, ela bateu a cabeça, ela está sangrando. Eles colocam Seer em uma maca e a levam para o pronto socorro. Yaman diz que você será bom para nós. Yaman espera impotente na porta. Quando a enfermeira sai, minha esposa pergunta como ele está. Seer liga e pergunta se eles estarão de volta amanhã de manhã. Yaman diz que estamos no hospital, irmão. Seer chega ao hospital assim que recebe a notícia. O médico sai e diz como está a sua esposa. Fizemos um raio-x, não há rechadura no crânio, mas o cérebro ainda não se recuperou, diz ele. Prepara-se para qualquer coisa. Yaman diz que não, você vai fazer o que puder, minha mulher vai acordar. O médico diz que você pode ter perda de memória temporária. Yaman espera impotente na frente da sala de emergência. O médico disse que se não tivesse levado Seer ao hospital a tempo, os resultados teriam sido piores. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau.